Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje é uma quinta-feira, agora é exatamente sete e meia da manhã e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Eu tenho essa encomenda aqui que ela foi dividida em duas, eu já vou explicar isso para vocês e mais tarde eu também tenho uma outra encomenda, é um bolo que a cliente pediu de última hora, ela encomendou ontem à noite e aí eu vou fazer ele, só que não agora, mais tarde, porém vai ficar nesse vídeo ainda, tá bom? É um bolo de três quilos, eu vou mostrar ele tudinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, esse pedido aqui, como eu disse para vocês, ele foi separado em dois, ao total são 500 salgados e 100 docinhos, tá bom? Mas aí vai ser entregue uma parte na parte da manhã e a outra parte da encomenda na parte da tarde, tá bom? O cliente que pediu para fazer assim, então a gente só obedece, né? Enfim, os salgados, pessoal, já expliquei para vocês em outro vídeo, só que já faz muito tempo, os salgados não sou eu que faço, tá? Antes que alguém me peça receita, peça para eu gravar, como que eu faço direitinho, já vou logo avisando, não sou eu que faço. Eu tenho uma parceria com uma pessoa que me fornece os salgados, tá bom? Ela me passa o valor, tá? E aí ela me passa o valor e não tem quantidade quantidade mínima, tipo, se eu quiser pedir só 100 salgados, eu posso pedir só 100 salgados e eu vou pagar o valor X que ela me passou, tá bom? O valor do 100. Então eu só repasso esses salgados, tá? Eu coloco sim uma pequena taxa a mais, tipo um preço um pouquinho a mais do que ela me repassa, para mim ganhar um pouquinho, porque é o seguinte, ela me entrega, tá? Só que ela mora numa cidade aqui vizinha, é próximo, sabe? Dá uns 30, 40 minutos mais ou menos, é próximo e ela entrega para mim. Porém, tem vezes que ela não consegue estar entregando e eu tenho que ir retirar. Então eu cobro sim essa pequena taxa a mais, né? Cobro um pouquinho mais caro, porque se um dia eu tiver que precisar ir lá buscar, eu não vou sair no prejuízo, tá? O valor que eu receberia um pouquinho a mais é o valor que eu vou pagar, sei lá, talvez num Uber ou talvez numa gasolina, para poder ir lá buscar. Então de qualquer forma, eu não saio no prejuízo, eu faço dessa forma, porque para mim é melhor, tá bom? Então aqui os salgados, o cliente pediu misturado. Então são 5 salgados ao total e são 4 sabores de salgado que eu trabalho, tá? Ela tem mais opção, mas eu gostei mais dos sabores tradicionais, então é com eles que eu trabalho, que no caso é a coxinha, o risole, o bolinho de queijo e o bolinho de calabresa. Então esses quentes salgados, o cliente pediu misturado, então tá dividido entre esses 4 sabores, tá bom? Eu não sei exatamente a quantidade que tem de cada um, mas foi dividido dessa forma. 4 sabores quentes salgados, tá bom? Então nessas 3 primeiras caixas tem 250 salgado e o sem docinho. O sem docinho, ele pediu 50 brigadeiro e 50 bichos de pé, mas ele pediu para dividir também. Então em uma bandejinha tem 25 brigadeiro e 25 bichos de pé, tá bom? Aí os docinhos são eu mesma que faço, tá? Eu só os salgados que eu pego de outra pessoa, mas os docinhos são os mesmos que faço. E aqui o outro pedido é a mesma coisa, são 3 caixas de salgado e o restante dos docinhos, que são mais 25 brigadeiro e 25 bichos de pé, tá bom? Os brigadeiros, como eu disse, sou eu mesma que faço, tá bom? Não tem vídeo aqui no canal ainda mostrando eu fazendo brigadeiro, mas eu já expliquei para vocês em outros vídeos como que eu faço, tá? Para cada 50 docinhos eu uso apenas um leite condensado e eu não uso creme de leite, não uso margarina para estar cozinhando brigadeiro nem nada. É só o leite condensado e o saborizante. O saborizante, como eu sempre falo, por exemplo, é um brigadeiro tradicional, então é o leite condensado e o cacau em pó. Se é um brigadeiro de bicho de pé, igual esse daqui, eu costumo usar o Nesquik, então é o leite condensado mais o Nesquik, tá bom? É dessa forma que eu faço. Os meus docinhos são pequenos, tá bom? Eu não peso um por um, eu vou fazendo meio que por olhômetro e eu tenho uma colherzinha medidora que eu uso, mas aproximadamente tem entre 7 a 8 gramas cada docinho. É um docinho bem pequeno, bem pequenininho mesmo, sabe? Tradicional de festa, não é brigadeiro gourmet, não é aqueles brigadeiros grandes nem nada, é o brigadeiro simples de festa, tá bom? Então, aqui tá tudo certinho essa encomenda. Daqui a pouco a gente já vai fazer a primeira entrega, tá bom? Que é essa daqui e de tarde a gente vai fazer a outra. Então, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui e quando eu for fazer a outra encomenda eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, passando aqui pra atualizar vocês. A primeira entrega dos salgados já foi, tá bom? Dos salgados, dos docinhos e já tá chegando próximo do horário de entregar aqui a segunda, tá bom? Pessoal, geralmente quando o cliente comenta salgado, eu sempre pego o salgado com a moça, né? Peço pra ela me entregar próximo do horário que o cliente vem pegar. Nesse caso aqui, ela não teria disponibilidade pra me entregar agora na parte da tarde e eu também não teria como ir buscar. Então, como ela já vinha fazer uma entrega pra mim na parte da manhã, eu pedi tudo junto pra que eu pudesse atender o meu cliente, tá bom? Mas, geralmente, por exemplo, o cliente pede os salgados e fala que vem pegar duas horas da tarde. Aí eu peço pra entregar aqui o salgado na minha casa em torno de 1h30 a 1h40. Porque aí o salgado é entregue pro cliente bem fresquinho, tá? Mas aqui, no caso, o salgado permanece bem fresquinho. Foi frito hoje de manhã, tudo direitinho, tá bom? Então, daqui a pouco, o cliente vem pegar esse pedido aqui. E eu acabei de colocar o bolo pra assar, tá? O bolo de hoje eu acabei de colocar pra assar. Vai ser um bolo de 3kg, massa de chocolate e recheio de mousse de chocolate. Então, eu acabei de colocar pra assar. Assim que eu tirar do forno, eu venho e mostro pra vocês. Enquanto isso, eu já vou fazer a preparação do recheio, tá bom? O recheio, como eu disse pra vocês, é mousse de chocolate. Então, eu uso uma ganache de chocolate pra tá fazendo esse mousse. Já tem vídeo aqui no canal, separadinho. Tem até uma playlist lá agora com os recheios. Então, fica mais fácil pra vocês acharem, tá bom? Eu uso, sim, uma cobertura fracionada. Eu sei que vai ter gente que fala que não pode, não fica bom. Isso, aquilo dá certo, assim, tá bom, pessoal? E o sabor também fica muito bom. Fica um sabor bem presente, assim, de chocolate, tá? Então, fica muito bom. O chocolate que eu vou estar usando hoje é esse, o top da Haurad. Eu não costumo usar ele, mas não tinha o que eu costumo usar na doceria. Então, eu pedi esse mesmo. Pedi ao leite, geralmente eu peço, eu uso o blend, né? Só que não tinha, só tinha o leite e o meio amargo. Então, eu dei preferência pelo ao leite, tá bom? Esse daqui, ele é em gotas e ele é muito bom pra derreter, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora. Enquanto o meu bolo vai assando, eu já vou fazer na preparação do recheio. Recheio de mousse que eu faço, gente, qualquer outro sabor, eu já faço na hora que eu vou rechear meu bolo. Não tem a necessidade dele ficar descansando na geladeira. O de chocolate é o único que eu gosto de deixar ele descansando na geladeira. Não que tenha necessidade, mas eu gosto, tá bom? Então, é isso. Enquanto o bolo vai assando, eu já vou fazer na preparação do recheio, porque aí o bolo, né, quando eu terminar o recheio, eu já coloco na geladeira. Enquanto isso, o bolo ainda vai estar assando, provavelmente. E aí, depois tem o tempo de esperar o bolo esfriar e aí o recheio já vai estar no ponto certo, tá bom? Olha só, pessoal, recheio pronto, tá? Como eu disse pra vocês, eu fiz ele um pouquinho antes. Agora, eu vou levar ele pra geladeira. Ele ficou bem firminho, tá, gente? Geralmente, ele fica bem firminho. Mas o de chocolate em específico, eu gosto de deixar um tempinho a mais na geladeira. Principalmente porque esse bolo não vai ficar prensado de um dia pro outro, tá? Eu vou rechear e já vou decorar. E a cliente vem pegar ainda hoje. Então, eu coloco aqui pra geladeira. Depois eu mostro pra vocês. Pessoal, acabei esquecendo de gravar o bolo pra vocês, né? Mostrar o bolo depois que ele saiu do forno. E também não mostrei prensando ele. Mas aqui já tá o bolo, pessoal. Ele já foi recheado. E eu já tô começando a fazer a decoração dele. Não vou fazer a gravação passo a passo, tá bom, gente? É uma decoração bem simples. Mas aí eu mostro pra vocês aí o processo. Conforme for terminando, eu mostro pra vocês, tá bom? Então aqui, pessoal, eu já fiz a pré-camada no meu bolo. Na verdade, eu fiz uma camada mais grossa na parte de cima. E na lateral, uma camada mais fininha. Porque na lateral vai ter decoração com bico de confeitar. E aí agora, gente, a gente vai fazer a aplicação do papel arroz. Como vocês estão vendo, o tema é do Palmeiras. Porém, a cliente, ela não quer o papel arroz dessa forma, tá bom? Ela quer o papel arroz apenas o símbolo, tá? Ela quer um papel arroz redondo num bolo quadrado. Sim, pessoal, tá? Isso daqui, a doceria não tinha um papel arroz redondo. Então, eu mandei a foto pra ela, ela escolheu, né? Além que os símbolos são todos iguais. Mas, enfim. Então, eu vou ter que recortar aqui esse símbolo aqui. Cortar em círculo, né? O símbolo. E vou colocar no meio. E o restante, a gente vai fazer trabalho com bico de confeitar. Então, toda essa lateral aqui, onde tá escrito parabéns, isso daqui vai se perder, tá? Vai ser jogado fora. Porque a gente não vai tá usando, tá bom? A gente vai tá usando só o símbolo. Lembrando que isso é a pedida da cliente. Ela me mandou ontem foto de inspiração. E a foto de inspiração que ela me mandou era só o símbolo. Como eu disse pra vocês, eu segui a inspiração que a cliente me mandou. A única diferença aqui de um bolo pro outro, né? O que ela me mandou de inspiração, a lateral era diferente. Era com outro bico de confeitar. Mas isso eu já tinha avisado pra ela antes que eu não fazia aquele tipo de lateral. Só fazia dessa forma. Tinha mandado uma foto do meu bolo. E ela falou que não tinha problema. E aí, as rosetas também, no bolo que ela mandou também eram rosetas. Porém, era com outro bico de confeitar, tá bom? Fazia um desenho um pouquinho diferente. Mas até aí, tudo bem. Acredito que não tenha problema, tá? E aí, o bolo era exatamente assim. Ele era liso na parte de cima. O papel arroz centralizado no meio, só com o símbolo, igual tá aqui. As rosetas ao redor de todo o bolo. E a roseta em volta do papel arroz. Era exatamente assim, tá bom? E no rodapé, era esse trabalho de graminha, tá? Então, também copiei e fiz o trabalho de graminha. Pra ficar bem parecido com a inspiração que o cliente me mandou mesmo, tá bom? Então, não tá igual, tá? Nunca, quando o seu cliente pedir um bolo, falasse Ah, eu quero exatamente igual a esse. Gente, já seja sincera e fala que não vai ficar totalmente igual. Até se for a mesma pessoa fazendo o mesmo bolo. Tipo, ah, eu fiz um bolo ontem, fiz de um jeito. Aí, postei, o cliente gostou, ele quer um bolo hoje do mesmo jeito que eu fiz ontem. Não vai sair exatamente igual, tá? Mesmo que seja a mesma pessoa fazendo, o bolo não fica exatamente igual. Sempre vai ter alguma diferença, tá, gente? É um trabalho artesanal, é um trabalho manual. Então, nunca vai ficar exatamente igual, tá bom? Então, é isso. Mas eu gostei bastante do resultado. Não foi tão difícil pra fazer, tá bom? Pra deixar a parte de cima, assim, um pouco mais lisa. Porque eu tenho muita dificuldade. Eu vi uma dica no YouTube que as pessoas molham a espátula. E passam a espátula úmida, tá? Não é a espátula encharcada, assim, pingando em cima do bolo. Não, é a espátula úmida e você passa, por mais que seu chantilly esteja um pouquinho poroso, você esteja tendo dificuldade pra alisar, com a espátula úmida, você consegue fazer um alisamento melhor, tá bom? Então, eu gostei bastante dessa dica, ó. Ficou bem lisinho. Eu não precisei passar a espátula, a espátula não, né? Na verdade, de pincel. Porque, geralmente, todo bolo que eu faço, eu sempre passo pincel de silicone. Porque acaba disfarçando as imperfeições que fica, tá bom? Por conta do alisamento. Mas esse daqui não precisou. E também no bolo que a cliente pediu, não tinha, né? No bolo de inspiração, não tinha. Então, ainda bem que eu não coloquei. Senão, também teria essa diferença. Talvez ela não gostasse. Mas tudo certo, pessoal. Terminei aqui a encomenda. Agora eu vou colocar esse bolo na geladeira e aguardar a cliente vir retirar. Aquela outra encomenda de salgado, ela já foi entregue. Não lembro se eu tinha avisado pra vocês. Então, aquela encomenda também já foi finalizada. Apenas aguardar o cliente vir pegar esse bolo, tá bom? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Foi poucas coisas, tá? Que eu mostrei pra vocês. Mas, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho de notificações. Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.